Oi meus amores, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é mostrando os 5 penteados que eu mais uso pra gravar vídeo, tirar fotos pra postar no Instagram Porque vocês vêm me pedindo muito, cada foto que eu posto no Instagram vocês me pedem pra ensinar o penteado Então eu vou ensinar pra vocês o que vocês mais pediram, que era imitando a Kardashian E outros também que eu venho usando pra gravar vídeos pra vocês Então é isso, chega de papo e vem conferir os 5 penteados Bom meus amores, o primeiro penteado é o que vocês mais me pediram nas minhas fotos que eu postei no meu Instagram Pra ensinar pra vocês Então pra começar o cabelo tem que estar extremamente liso e penteado Pra dar um efeito mais bonito e mais próximo de onde a gente quer chegar Vou pegar uma mecha um pouco grossa, média na verdade Na frente juntamente com a franja, a franja não fica solta e eu vou colocar atrás da orelha Igual eu estou fazendo aí no vídeo Se você quiser você pode prender com algum grampinho Mas como a minha franja já está bem grande Eu não precisei prender com grampinho Então Dessa forma, olha E é muito fácil Segundo eu chamo de mega chique O cabelo super sem gracinha solto E a gente precisa dar aquele up nesse cabelo pra uma foto, pra um vídeo Ou até mesmo pra sair Bom, eu pego a frente do meu cabelo juntamente com a franja E vou amarrar no topo da minha cabeça Ok? Jogo pra frente pra ter uma segurança maior na hora de amarrar Pode dar quantas voltas você quiser Quanto mais presinho ele ficar, melhor Agora eu vou segurar a xuxinha pressionando pra ela não vir junto Quanto eu vou puxando o pouco do meu cabelo pra transformar nesse tupete Nesse altinho que a gente quer E pra dar uma quebradinha meio meiga Eu vou puxar uns fios na frente Pra ficar mais, sei lá, bonitinho O terceiro cabelo é o cabelo terra prometida Gente, as mulheres usam muito uns cabelos ajeitadinhos assim, digamos Bom, peguei um pouco da mecha próximo da minha orelha E vou fazer uma trança Uma trança comum que você está acostumada Porém, eu vou levando ela no sentido que ela vai ficar pra trás da minha cabeça Então vai fazendo a trança no formato pra trás Do jeitinho que eu tô fazendo Não precisa chegar até o fim da trança, tá? Porque vai encontrar com o resto do cabelo lá atrás E vou dar uma xuxinha aqui Se você quiser, eu acho melhor Porque eu não tinha aqui aqueles elastiquinhos pretos ou transparentes Enfim É muito melhor, né? Vai ficar um efeito muito melhor Então agora eu vou fazer um Paranauê aí E prender com um grampinho De uma forma que fique... Música Música Esse eu acho super melhor Bom, eu vou enrolar a mecha também Próxima da minha orelha No sentido pra trás Que a gente vai amarrar ele pra trás Ok? E já que a gente não tem a amiga pra segurar a ponta Bora botar na boca Quem nunca? Duvido que você nunca fez isso Então eu vou fazer a mesma coisa do outro lado No sentido pra trás novamente E vou amarrar essas duas mechinhas lá atrás I'm feelin' this hype I'm doin' it right Yeah, yeah Oh I'm livin' this life I'm feelin' this hype I'm doin' it right Yeah, yeah Yeah, yeah Oh Livin' this life Feelin' this hype Doing it right Esse as gringas usam muito, muito Que é o cabelo todo pra trás Porém, a gente não quer usar laque A gente não quer usar gel A gente só quer jogar o cabelo pra trás Rá Tem uma dica pra isso Eu vou pegar uma mechinha Atrás da minha orelha Uma mechinha comprida, né Que não esteja no repicado do cabelo E eu vou enrolar Você pode enrolar Você pode pegar ela solta Você pode fazer trança Vai com você E vou contornar a minha cabeça Como se fosse um arquinho Uma tiara E novamente fazer o para na oi aí De esconder com um grampinho Música Música E aí meus amores, gostaram? Bom, são penteados bem fáceis de fazer E que dá uma total diferença Pra montar o look Fala a verdade Então eu adoro gravar vídeos com esses penteados E também tirar fotos pro Instagram Ah, não se esqueça de ir lá no blog E conferir as fotos De cada penteado que eu fiz aqui pra vocês Pra vocês conferirem de pertinho Então é isso As minhas redes sociais vão estar passando aqui Porque quando eu não estou aqui Eu estou lá com certeza falando com vocês Então é isso Um beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau Tchau